E olha que lamentável esse caso, o imprudente. Um menino de 10 anos ficou ferido quando brincava em uma praça, no Jardim Vale do Sol, região oeste da cidade. O pai dele, o representante comercial, Eduardo Pinheiro, contou que o filho cortou o pé e levou 16 pontos. Olha só esse vídeo que ele fez, que impressionante. A imagem é um pouco forte, viu? Mas é pra mostrar o descaso por parte aí do poder público. A gente tá observando essa tampa de bueiro, que é uma tampa de concreto com esse ferro exposto. O pai disse que muitas crianças ali do bairro brincam nesse parquinho que tá caindo aos pedaços, como a gente tá observando, viu? E ele tá preocupado e com razão com toda essa situação. Bom, o Eduardo disse que tentou entrar em contato com a Prefeitura de Prudente pelo site e também pelo 156, mas o site não concluiu a solicitação e o telefone ele não consegue falar. A gente foi atrás da Prefeitura, que garantiu pra gente que na segunda-feira, Eduardo, anota aí, viu? Se não aparecer, liga pra gente, viu? Vai lá no local fazer reparos necessários e com urgência na estrutura dessa pracinha. Fica a dúvida seguinte, né? E agora o ferimento que a criança teve nesse local? E agora o prejuízo pra saúde dela? Vai perder aula? Tem gastos aí com medicamento? A família fica preocupada por acontecer algo pior? Enfim, tem que ficar em cima e ficar de olho. A gente tá de olho, Eduardo, e manda pra gente caso o problema não seja resolvido, viu? Manda no nosso zap 18991453155. 18991453155. Combinado?